Música Tarde desta quarta-feira nós estamos aqui no cruzamento da estrada do Calafate com a rua Jardim onde um acidente, na verdade uma colisão entre duas motocicletas aconteceu e o detalhe é que a pessoa que teria provocado o acidente se evadiu do local essa motocicleta aqui é do rapaz que mora nessa rua aqui que vinha com o filho e já estão os dois aqui sendo socorridos dentro da ambulância a informação é de que ele vinha nessa motocicleta dele aqui no sentido de quem vem aqui vem do Calafate no sentido de quem vem centro, bairro e vou fazer a conversão aqui para a esquerda para entrar nessa rua vale salientar que aqui não tem faixa contínua, ele pode sinalizar e entrar à esquerda já o rapaz da outra moto, mesmo ele sinalizando, ele cortou pela esquerda e acabou atingindo em cheio o homem que vinha nesta motocicleta aqui com o seu filho a ambulância número 07 está aqui, ele já foi atendido ambos estão sendo atendidos aqui dentro a informação é de que no momento da queda ele chegou a ficar desacordado a criança também ficou bastante desesperada e tudo indica que ele teve uma fratura exposta no pé a gente observa aqui, mostra aqui Cléstor rapidinho a gente observa aqui inclusive no local onde ele caiu tem bastante sangue aqui no local e ele rapidamente já foi protocolado aqui e colocado dentro da ambulância, você vê aí as imagens agora dentro da ambulância no momento em que ele está sendo atendido pai e filho, e o detalhe né, sempre quando o cara está devendo o cara meu amigo, dá vento na pipa, porque o cara que provocou o acidente sabendo que estava errado, simplesmente ó, pinotou, foi embora deixou pai e filho jogados no chão, feridos e se evadiu do local o pessoal já acionou aqui a polícia e o detalhe ó, que tem um monte de pedaço da moto aqui só que esses pedaços da moto aqui, pelo que eu estou vendo ali, pelo menos esse farol aí é da outra moto gente, é da outra moto que fugiu, então o cara fugiu com a moto toda espedaçada, porque esse farol aqui não é da moto do rapaz que está aqui não que os vizinhos já levantaram esse pedaço de moto aqui é exatamente do cara que se evadiu do local provavelmente está machucado também, mas por estar errado ou porque estava devendo alguma coisa acabou se evadindo do local, no momento o pessoal continua atendendo pai e filho aqui dentro da ambulância e ambos serão encaminhados para o pronto-socorro olha, nesse momento aqui, pai e filho sendo retirado da ambulância como nós falamos, o pé esquerdo dele aí, como uma possível fratura já está ali no acesso, no soro também escoriações no rosto ele que vinha pilotando uma das motocicletas e vinha com a criança olha, agora sim, a criança, e aí a gente retifica aqui nós não tínhamos a confirmação, mas trata-se de uma menina gente, eu acho que não tem mais de 4 ou 5 anos essa criança mas já vai aqui também a informação das testemunhas na hora de que ela ficou bastante nervosa na hora da queda, lá no local, viu o pai machucado mas agora também está sendo entregue aqui no pronto-socorro olha, o nome da vítima é Natan Silva Barbosa, 33 anos o seu Natan tinha ido buscar a filhinha dele de 5 anos na escola ele não lembra do que aconteceu ele lembra até o momento em que ele foi pegar a criança na escola e depois teve um apagão o que confirma a informação das vítimas de que ele apagou na hora, ficou desacordado agora o detalhe que nós pegamos aqui é que o rapaz da outra motocicleta teria se evadido porque a moto, a placa da moto era adulterada a placa que os vizinhos pegaram, ela dava como se fosse de uma bis mas ele estava em uma bros ou seja, a placa não era a mesma da motocicleta daí o motivo do rapaz ter se evadido do local, mesmo com a moto em pedaços o seu Natan, ele graças a Deus não foi uma fratura mas ele sofreu um corte profundo no tornozelo também no supercílio com o edema e teve a perda temporária e de memória mas já está aqui aos cuidados dos profissionais do pronto-socorro já a criança, apesar de muito assustada sofreu apenas escoriações pelo corpo as imagens são de Cléristo Amorim e Rosi Lima para o Gazeta Alerta Música Música